Olá gente, boa tarde, como estão vocês? Tudo bem? Estou bem, espero que vocês estejam bem também. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Etienne Brandão, do canal Tudo Junto Misturado. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aí embaixo, deixe seu like, é muito importante para nós, tá bom? Clica também no sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos, tudo bem? Então gente, está um dia lindo hoje aqui, olha que dia gostoso, ventando bastante, isso é a frente da minha casa, né? E está um dia muito lindo, né? Estou sentada aqui e vim trazer para vocês hoje divulgações de canais. Eu fiz uma vez, prometi voltar, né? Com os novos inscritos que estão chegando no meu canal, seja bem-vindo. Então vamos lá, conhecer os novos canais. Não poderia deixar da Silvinha Country, né? Ela sempre está falando do meu canal, muito obrigada, irmã, Deus abençoe, viu? Vamos juntos, crescemos, né? Eu lembro que ela cresceu, né? Primeiro de que eu ainda conheci o canal dela, estava menos de que eu já se foi. Graças a Deus, que Deus abençoe grandemente, viu? Silvinha. Lilica Baldez, né? Que chegou também no meu canal novo. Keila Brandão, gente, é minha filha. Dá uma passadinha lá, tá bom? Se você gostar, se inscreva, tá bom? É... Crica Descomprica também, dá uma passadinha lá. Dicas e Receitas da Erika Esté, gente. É uma benção elas, né? Eu conheci ela por acaso, não foi por indicação. Estava dando uma voltinha no YouTube, conheci. E gostei, gente, né? E fiquei por lá e tô lá. Vai, dá uma passadinha também, sabe? Eu gosto das coisas simples, humilde, né? Passa lá, dá uma passadinha lá no canal das Dicas e Receitas da Erika Esté. São as duas irmãs, né? Uma benção de Deus. E as receitas delas são diferentes e eu amo a cada receita que elas fazem, né? Inclusive, ela fez uma do cuscui na caixinha de manteiga, né? De margarina na panela de pré-sal. Eu conheci uma amiga do Maranhão, que ela sempre falava que fazia o cuscui assim, mas eu nunca entendia, né? Como que ela tinha falado. Aí, quando eu vi elas fazendo esse cuscui, nossa, eu lembrei logo da minha amiga Raimunda. Um beijo pra você, irmã Raimunda. O canal também, Casal 40, né? Eles vieram pro meu canal através da Silvinha. Seja bem-vindo, viu? Dá uma passadinha lá no Casal 40, tá bom, gente? É, costura a minha molda, da Albertina também, né? Acho que ela veio também do canal da Silvinha. Dá uma passadinha lá. Ensina as coisas maravilhosas através da costura. Eu amei, né? Amo mesmo. Gosto de mexer também com costura. Breve eu vou estar fazendo algumas coisas. Tentando fazer, né? Que ela ensina super bem, né? Então dá uma passadinha lá, gente, no canal da costura minha moda, da Albertina, tá bom? É, também uma amiga que chegou agora no meu canal. Ela é nova, né? Está... Ela não está aqui no Brasil. Ela é brasileira, mas não é do Brasil, né? Ela também começou o seu canal agora. Ela veio no meu também por indicação. Seja bem-vinda. É a Madame Gomes, gente. Dá uma passadinha lá. Tem coisas maravilhosas que ela explica em seu canal, tá bom? A Cátia Oliveira também. Agora essa aqui eu não estou conseguindo falar o nome dela. Eu vou assoletrar, tá, gente? É um A, um I, um V, um L, um Y e um S. Samara. Vamos dar uma passadinha lá. É uma bênção. Ela canta e toca, né? Violão. É uma bênção. Passa lá no canal dela, tá? Também tem um canal aqui da Mara Kézia. É uma amiga minha aqui do Piauí também. E ela canta super bem. Eu conheci ela como criança, né? Uma menininha convivemos, moramos juntos em São Paulo. Hoje ela e os pais dela estão morando aqui no Piauí. Ela tem um canal também, gente. Passa lá. É uma bênção. Desde criança que ela louva, né? E já está uma moça muito linda. E está louvando esses louvores maravilhosos, gente. Então, dá uma passadinha lá na Mara Kézia, tá bom? Canta super bem. Ele é aqui também do Piauí, ali perto de Teresina, né? Esqueci o nome da cidade. Piracuruca, né? Meu esposo lembrou aqui, gente. Vocês ouviram a voz dele. Ele que lembrou. É de Piracuruca, Piauí. Então, dá uma passadinha no canal dela. É uma bênção. Canta super bem, tá bom? Da Mariane Quadros também, gente. Eu conheci esse canal da Mariane por acaso. Também dando uma passadinha no YouTube. Eu vi, né? A simplicidade também. A casa dela igual a minha. E eu amei passar por lá. Passa lá. Tem um testemunho dela maravilhoso, né? Como os médicos descobriram algo na vida dela, ela estava doente. E o médico, por engano, falou que era uma coisa e não era. Era outra. E ela tem um testemunho muito lindo. Passa lá pra vocês conhecerem. O testemunho dela é uma bênção de Deus. Também tem o canal da Damiana Lima. Damiana Lima também é de artesanato. Ela ensina coisas maravilhosas, gente. Amei. E eu conheci também por acaso. Dando uma passadinha no YouTube. Eu gosto muito de artesanato, né? De mexer com artesanato. Então, dando uma passadinha lá, eu conheci o canal dela. Da Damiana, né? Damiana Lima. Então, gente. Passa lá nesses canais que eu acabei de divulgar. Se você quiser que eu divulgue o seu canal no próximo, você deixa aí o seu nome aí embaixo na descrição desse vídeo, né? Nos comentários. Comentem, né? Alguma coisa que vocês queiram, que vocês desejem. Tá bom, gente? Ficam à vontade aí pra escrever que eu tô respondendo vocês, né? Então, foi esses canais, né? Que eu passei divulgando hoje. São os canais novos. Eu tinha falado no outro vídeo, gente, que no próximo eu ia divulgar aqueles que eu não tinha divulgado, né? O que eu falei aqui só, que foi o... Foi dois canais que eu falei da primeira vez e tô falando. Que é o da... É... Deixa eu ver aqui da... É... É da Kate, né? Da Kate. Porque é um canal novo, gente. Ela tem muito pouco inscrito, né? Eu acho que já faz um ano ou dois que ela abriu esse canal e tá com 23 inscritos só. Dá uma passadinha lá, tá bom? Nesse canal. E o da Silvinha, que ela sempre... É uma amiga que tá sempre, sempre no nosso canal. Então, eu falei dela novamente, porque ela tem estado constante, né? Da minha filha também, gente. É a Keila Brandão. Ela abriu agora esse canal também. Tem bem poucos inscritos, né? Dá uma passadinha lá. Se você gostar, fica por lá, tá bom? Então, é isso, gente. Esses canais que eu queria... É... Deixar pra vocês, né? Hoje. Olha que clima maravilhoso. Esse vento gostoso, gente. Sentado aqui. Né? Na minha cidade. Oeiras, Piauí. Na cidade que eu moro, né? Na verdade, é do meu esposo aqui, que é a cidade dele. Mas eu sou pernambucano, né? Natural de Cabo, de Santo Agostinho. É... Eu tenho minha família lá em Recife, né? Também. Minhas tias... É... Severina, Laide. Que ela tá sempre passando no meu canal. Um beijo pra você, minha tia. Viu? Que Deus te abençoe grandemente. É... Tem a outra tia, Vânia, né? Que mora em Cajueiro Seco. E... Também tem o meu irmão, que mora lá. Minha mãe e meu pai. Foram outros tios que eu tenho. Outras tias que moram nos interiores ali. A Maragi. Que vai um beijo pra todos os meus familiares ali do Pernambuco. Tá, gente? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não deixe de comentar. De deixar o seu comentário aí embaixo. O seu like também é muito importante. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. De uma forma toda especial a vida de vocês. Tá bom? Vou estar colocando o nome de vocês que pediram no caderno da oração. E se vocês quiserem também, gente. Deixa aí. Tá bom? Eu estarei sim, com certeza. E Deus com certeza ainda dando a vitória pra vocês. Tá bom? Que Deus possa abençoar vocês de uma maneira toda especial nesse dia. Mas olha aqui ainda. Olha o clima como tá aqui. Na cidade que eu moro. Um sol gostoso. Né? Brilhante. Um vento maravilhoso. Aí pra vocês estarem vendo, né? E eu estou aqui curtindo essa brisa gostosa, né? Desse vento maravilhoso que vocês estão vendo, gente. Aqui é o quintal. É o esposo trabalhando ali um pouco. Né? Tem que trabalhar, né? É preciso. Nós precisamos trabalhar. Então é isso, gente. Eu deixo aqui pra vocês o meu beijo, o meu abraço gostoso pra vocês. E que mais uma vez eu venho desejar pra vocês que Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente, de uma forma toda especial. Viu? Que nos momentos difíceis da sua vida você possa confiar no Senhor. Porque Ele é o tudo da nossa vida. Ele é a nossa força. É a nossa vitória. Em tudo que passamos e precisamos, temos que colocar o nosso Deus em nossa vida. Porque Ele é grande. Ele é poderoso. Ele chega na hora certa exata. Agindo na nossa vida de uma maneira especial, tá bom? Então vai pra vocês aquele beijo maravilhoso. Que Deus abençoe mesmo vocês e toda a sua família. Beijo pra vocês todos os meus inscritos, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clica no sininho, tá bom? Tchau, beijo e até o próximo vídeo.